Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda e eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. E se você puder virar membro do nosso canal, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, que leva você para o nosso grupo do WhatsApp. Gente, eu venho aqui pedir para vocês ajudar o nosso canal a compartilhar os vídeos como os nossos membros. Veja a galera que compartilha e ama o nosso canal. Veja! E aí E aí E se você gostou, quer compartilhar os vídeos, ajude o nosso canal, indicando o nosso canal para os seus amigos, para os seus colegas, nas suas redes sociais e eu agradeço de coração. Pessoal, até o próximo vídeo! Fique com Deus!